Ora muito bem-vindos, meus amigos, daqui falo o Shinox, e nós estamos exatamente no sítio aonde morremos da última run que fizemos, eu acho que vocês concordam que foi uma forma melhor do que voltar a repetir tudo, porque é como eu vos digo, o jogo tem história, e é isso aí, nós tínhamos morrido com o Greg, eu vou só mostrar o que é que nós temos de novo, e o que é que não temos, estamos com munição interessante, temos reações interessantes, eu desta vez tenho uma pistola semi-automática, foram as coisas que eu apanhei, temos uma rifle também, temos uma shotgun que eu não estou a utilizar muito agora, e temos uma hunting knife, já não temos o taco de baseball, que eu acho que era a arma assim potente e bacana, mas por outro lado também não estamos infectados, por isso esta run correu um bocadinho melhor, E é isso aí, portanto tudo o que agora for acontecer vai ser mais ou menos novo, se bem que as ações aleatórias que acontecem a cada caminho, vocês sabem né, elas podem se repetir, então, abamo que abamo, eu vou aqui por cima talvez apanhar esta cidade, Se calhar esta não apanho, bom, logo se vê, bora, deixa eu ver como é que corre, desculpem o cabelo a Joãozinho, mas hoje é o que temos, Eu sou parado por um grupo, duas pessoas com armas, que estão no meu caminho, que começam a falar rapidamente, para mim numa linguagem que eu não entendo, Adelante hay peligro, olha, é espanhol, eu entendo, Adelante hay peligro, regressa antes dele, ok, portanto, felizmente eu entendo, ele está a dizer para eu regressar antes que me faça dano, O líder grita para mim, enquanto os outros apontam as armas atrás dele, ambos os homens, pronto, é só dois, então, pronto, o outro está atrás a apontar a arma, está o líder à frente, Portanto, eles estão com revolvers e querem confusão, querem confusão, Tentar falar com eles, para que, se eles não me entendem? Tentar disparar um tiro para os assustar, se a gente jogasse com o Charles, ele falava na linguagem deles, portanto é isso, tentar falar não vai dar certo, Intimidar não temos essa habilidade, vamos nos preparar para combater, mandar um tiro para o ar, 2 contra 1, pessoal, preparar para o combate, siga para mim, é 2 contra 1, vamos aqui ver, Ele dá-me 1 a 2 de dano, ambos têm 10 de HP, ok, então é assim, talvez com um shotgun, 3 segundos é que é muito tempo para carregar, 3 segundos é muito tempo para carregar, Deixa-me aqui ver a rifle, A rifle é assim, meu, tem 85% do matar logo, 2 segundos mais 2 segundos, mato-os em 4 segundos, É pá, mas este dá 10 de dano, que é a saúde que eles têm, e a porcentagem também é muito, portanto é isso, bora vá, Matou? Estão mortos, perfeito, perfeito, eles nem sequer me tocaram, isto podia ter sido, ah, eu abandono, Estava na cabeça do género, isto podia ter sido evitado, podia ter sido evitado o cacete, Os é que começam aí, eu percebi o que é que eles estavam a dizer, portanto, Após um bocadinho, após um curto, uma curta viagem, eu encontro um homem sozinho, à procura de coisas no chão, né, tentar fazer o salvaging de equipamentos, Assim que eu me aproximo, ele vira-se para mim e dispara-me, portanto, vamos ter que combater outra pessoa, uai, Nossa senhora, eu acho que ele ouviu os tiros e veio tipo, tentar ajudar os amigos, amigo, olha, leva já outra também, Está no chão, tu mataste os queibas com, 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 com nenhum tipo de, de, não é, cara, essas palavras bugam para mim, Não é receio, cara, é ressentimento, ok? Claro que sim, eu estava-me a defender, é assim, é, guerra é guerra, então, os outros ameaçam o meu mato, depois vem o amigo e morre tudo, Portanto, apanhamos um oxe, uuuh, apanhamos mais dois, apanhamos um machado, meu, de 15 de dano, é, é, é bastante lento, né, Tem mais chance de acertar, 3 de fadiga, 8 mais a 16 é quase, é, é, é quase o dobro de dano, A gente vai levar, podemos experimentar, Dar aqui o reload, muito bom, matámos 3 de boa, Ahm, e, é isso aí, vamos continuar, só a primeira levou-nos bastante tempo, Lembrando que a nossa missão é chegar na cabana do Zeke, tentar encontrar o nosso filho, bem de saúde, Ok, tu apanhas um, um pedaço largo de papel, que está a ser levado pelo vento, E reparei que é um mapa, e existe um círculo a dizer suplementos nele, é um bocadinho longe, mas, portanto, Será que vale a pena a gente encontrar este sitio no mapa, deixa ver onde é que é, Bom, é, é, é mesmo aqui, vamos tentar ver, Tu chegaste ao, 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 ao sítio marcado, Ahm, 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 e tu encontras um, tipo, a terra está mexida, né, Dá para perceber que alguém escondeu alguma coisa debaixo de chão, vamos ver, O Greg tira a terra de cima, encontra uma caixa grande, mas antes de eu tentar abrir, três homens armados, Três homens armados, dão uma ordem para eu lhes dar a caixa, Combatemos ou não combatemos, eu acho que desta vez vamos deixar, vamos deixar-los ter, não vale a pena, não vale a pena, Ainda para mais eu estava aqui com a penalidade da, da saúde, não vale a pena, não, arriscar, não, agora não, No outro a gente não tínhamos o que fazer, três contra um direto, logo seguido, não, foi melhor o que a gente fez, pronto, Estamos vivos, estamos bem, vamos aqui, até à cidade, está mais fácil combater os humanos que os zombies, por um lado, O que é que aconteceu? Pedaços de sangue estão por todo lado e tal, juntamente com braços e membros, Está tipo um pile, uma pilha de pedaços de corpo, pronto, Portanto, a gente pode tentar investigar esta área, porque houve ali um combate qualquer, Ou deixar os zombies terem o seu banquete, eu não estou muito interessado em tentar para já agora não, Estamos bem, temos munição, temos tudo um pouco, estamos bem, e vai ser com esta estratégia que eu vou investigar esta cidade, Tudo o que eu for ver é com o menor chance possível, não estou muito preocupado, nós estamos bem, Portanto, apanhamos coisas, se não tivermos combate melhor, bem, corda não, A única coisa que eu curti a trocar era a shotgun, apanhar uma, em vez de ser old, Ser apenas double-barreled shotgun, a pistola semi-automática é muito boa, ela dispara muito rápido, E tem um carregador de 10, em vez da outra que tinha 5 o revólver, e tem um bocadinho menos dano, Mas para mim, eu prefiro assim, ok, uma corda não me parece, grocery store, não achamos nada, não faz mal, drugstore, também não apanhamos nada, Ok, é um relógio, bom, não achamos nada, mas também não, é de boas, vamos avançar, Oh oh, ai meu, temos 6 dos zombies normais, mas temos estes rápidos que foram os que nos mataram na última run, Ainda para mais o meu speed, eu devia ter descansado na cidade, o meu speed está, estou com, Sabe uma coisa, eu vou tentar dar flea, vou tentar fugir, ai que eu perdi hunting knife, é verdade eu esqueci disso, a gente pode perder itens quando tentamos fugir, bom, vou vos contar uma coisa, entre todos os itens que eu tenho, eu perdi mesmo o que menos falta me fazia, porque supostamente agora vamos andar com o machado, eu vou descansar, pá, eu tenho de fugir outra vez, eu tenho de fugir, pós, espero não perder nada, ai é porra, a sério que eu perdi a rifle meu, a sério que eu perdi a arma mais importante que eu tenho atualmente no meu inventário, tu estás a brincar comigo maluco, isto agora não correu nada bem, isto isto não correu nada bem agora, perder a rifle foi a pior coisa que aconteceu, foi mesmo muito mal, ok ouvimos tiroteio à distancia que quebrou o silencio da nossa viagem, curioso, eu viajo aonde ouvi o som e eventualmente eu subo uma pequena montanha e tal, e em baixo dessa montanha, ou seja cheguei no topo, olho para baixo, eu vejo umas pequenas comunidades de pessoas e tal, que estão a ser assaltadas, eu vejo um homem com uma rifle, ok vamos intervir, vamos intervir, vamos intervir, ah estão a ser atacados por zombies, ainda melhor, pronto ok, bora lá, bora atacar os zombies, é na boa, estes aqui são tranquilos, eu só, pá, estou meio-meia triste por causa do, da rifle, a rifle estava muito boa, e vocês viram não é, fogo, se perdesse a shotgun estava-se bem, ok, olha o xerife vai-me dar qualquer coisa por causa de eu ter ajudado, o que, ah filho podia esmerdar, uma shotgun melhor ou uma mal, mas eu vou aceitar isso, obrigado, bom, vamos então continuar, até a outra viagem, talvez o, a esquadra vai investigar ao máximo, como é que é, pronto, estou a ficar um bocadinho paranoico com tudo o que aconteceu, ah, os meus olhos estão tipo esquerda e direita à procura de inimigos e tal, o que me realmente ajudou, porque, ah, de um momento para o outro, houve um tiro que quebrou o silêncio, ah, fazendo que eu dei uma cambalhota, safem-me do primeiro tiro, e houve uma voz a dizer, ataqueem, meu deus, vai haver combate outra vez, nossa senhora, nossa senhora, vamos aqui ver, 10 de saúde, 10 de saúde, 10 de saúde, tem todos 10 de saúde, só que eles dão 2 a 4 de dano, cada um deles leva 2 segundos a atacar, a gente tenta agir rápido, e é como eu vos digo, eu agora não tenho a rifle, e o meu, ah, mas eu não quero o revolver, a shotgun, a shotgun é muito lenta, a shotgun é muito lenta, a shotgun é muito lenta, vai ter de ser de pistola, vai ter de ser de pistola, vai ter de ser de pistola, bora, vamos esses 2 já, já, já me estão a fazer a ponta ali, bora a lá, olha, apanhamos uma rifle boa, meu, se bem que esta, acho que não é tão boa como a outra, não interessa, ficámos foi severamente castigados meu, olha lá, ficamos com 3 de saúde, com 3 de saúde amigos, Ficamos com 3 de saúde. Not good. Bem eu... Não, 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 não. Também não quero isso. 3 de saúde. Pois eles tinham rifles por isso é que me deram tanto dano. Olha, eu não vou cometer o mesmo erro, vou já descansar. Eu sei que não é uma zona segura. Mas enfim, é o que é. Come, pronto. Vamos viajar até a próxima cidade. Isto já nos apareceu uma vez, é um homem que quer vender coisas e tal, bora lá. Se não tem, não tem coisas que eu quero. Mas de qualquer das maneiras nós podemos fazer aqui algumas trocas. Olha, se eu soubesse tinha guardado realmente a rifle. Se eu soubesse que ia ter aqui um vendedor tão próximo. O que é que eu posso vender aqui? Eu não estou a usar a shotgun muito porque a minha shotgun está um bocadinho podre. Então eu vou vender aqui umas cenas para apanhar de pistola e de rifle. A rifle está muito poderosa. E é isso aí. Vou vender aqui mais duas de shot. Comprar uma ração. Não que eu tenha pouco. Mas... Pois. Ok. Vamos então prosseguir. Estamos muito próximos de saber o que é que aconteceu com o Zach. Com o Tom e com o Zach. Que é o ex-namorado da minha mulher. Não. Nada a ver. É o namorado da minha ex-mulher que já morreu. Vocês já sabem a história. Primeira coisa. Hospital. Vou pesquisar no máximo de tempo. É normal. E é possível que venhamos aqui a ter um encontro com zombis. Este aqui tem de ser eliminado imediatamente. Este é o que me preocupa. Os outros a gente dá um... Dá uma... Dá um... Ok. Bora lá. Rifle para cima. Bora lá, meu. É para matar. Bora, 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 bora. Boa, miúdo. Bora. Vai. Bora. Vamos lá. Vem. Vai, vem. Já vai faltar muito boa, acho que aqui consigo já, a arma encravou, bem, dar o reload, matamos os outros, a cacetada, bora, olhou, olhou outra vez, bem, é muito importante aonde os zumbis fazem spawn, isso determina a eficácia com que tu consegues fazer as coisas, infelizmente só apanhámos isto, só bosta um rádio portátil, tipo no hospital, porque que a gente quer isso, vamos à drugstore, o máximo tempo vamos ter provavelmente outro combate, agora é mais difícil, bom pelo menos há aqui um lado positivo, eles estão deste lado, e os outros estão ali, bora lá, vai, ai a sério meu, oh meu estás a gozar comigo, Armadill Jam, oh pá, tu estás a falhar esses tiros, maluco, não podes falhar, ahآ气, você quer por você? oh Nabu, oh My God! Fogo, China! Fogo, China! Quantas balas? Três. Ok, vai nesse! Bora lá! Ai, 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 ai! Vou dar aqui um avoide. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A rifle está carregada, shotgun também, pistola também. Menos mal, menos mal, menos mal. Agora vamos dar um rest, tem de ser. Espero não ter treta. Ok, fixe. Damos um rest, vamos já comer. Ah não, não pera, ainda temos aqui sítios para investigar. Agora o resto, eu vou dar aqui as menores chances. Dá de trabalho combater. Pregos, leva. Polystation, bora. Já temos a rifle, já não vou pesquisar o máximo tempo. Baseball bat, deixa ver aqui. Doze, quinze, vinte por cento, cinco, dois, dez... Não, não, mais vale termos o X, ok. Mais vale termos o X. Agora o story store, bora lá. Temos vinte e uma rações, está muito bom. E estamos mesmo a chegar. Vimos uma pequena horde de zombies e tal. Tu decides dar a volta, em vez de ir matar os zombies e tal. Então, nesse caminho que tu fizeste atalho, encontras uma antiga fazenda. Farmhouse, é uma fazenda. Uhum, uhum, uhum. Limpa casa, tipo quarto por quarto. Não existe nenhuma presença e tal. Ok, vamos então lutear o sítio, já que vimos que não existe ninguém lá dentro. Uhum, vendo... Scope Birds é tipo... Pá, estamos a ver as cenas. Encontrar algumas rações e tal. Uhum, no momento em que eu estou a tentar sair de casa, eu fico preso no chão. O meu pé, tipo, partiu uma cena de madeira e fiquei lá com o pé preso, acho que eu... Ah, encontrei uma grande pilha. Ah, depois eu consigo tirar o pé, mas depois olho para o chão e vejo tipo, é da cartas, né? Exatamente, estão escondidas. A curiosidade fica grande em mim, então eu apanho as cartas e dou um scan. A maior parte é cartas tipo de publicidades e coisas. Mas eu encontrei um par de cartas escritas à mão. Tem sangue e tal. Abrir os... Abres e volvos. Ah, mais bem, não tens aberto que agora não me apetece a ver. Ok, vamos aproveitar, vamos descansar aqui um bocadinho. Podemos descansar um bocadinho. Eu agora posso me dar esse luxo, temos bastantes rações. Estamos tão próximos. Eu não vou à próxima cidade, não vale a pena. São dos lentes, é na boa, ok? Ah, deixa eu ver quantas pistola... Vou usar a pistola nisto. Ok, podemos usar a pistola. Estão a ver, tem muita munição. É bom. Um carregador. Ui, ui. O machado é muito... Tem que ser muito rápido logo a sair. Porque o machado é lento. Fazer o resto da viagem? Encontrei um sítio sossegado e tal. Se tivesse uma cana de pés que eu podia buscar. Que fixe. Agora já sabemos para quê que ela serve. Vamos tirar alguns minutos para relaxar. Que fixe. Então é isso mesmo. Vamos mesmo aproveitar para relaxar. A sério? China! China! Eu não acredito no que é que me acabou de acontecer. Não! E o mais engraçado é que eu não consigo mexer. Eu vou dar ao TF4. Desculpem lá. Eu dei ao TF4 do pânico. Vocês viram que foi um bug do jogo. O jogo bugou. Opa! A sério? Isto às vezes acontece. Que eu não consigo atacar. Não consigo fazer nada. Já não é a primeira vez que isto me acontece. Opa! Eu não andei isto tudo... Para dar bosta agora. Por amor da santa. Não vamos descansar aqui porra nenhuma. Não agora. Tão próximo. Eu até vou fazer uma cena. Eu não queria fazer. Mas agora vou fazer. Vou buscar lá a saúdinha a cidade. Isto foi o ao TF4 do pânico. Vocês viram. Não tem piada. Bora lá. Tragar o zombi. Vai, 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 vai. Muito bem. Muito bem. Manda-lhe outro. Manda-lhe outro. Esse. Vai, 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 vai. Boa. Era isso mesmo que se esperava. Os outros são todos rápidos. Vamos aqui para trás. Na sério, Chino. Não. Oh, burro. Quero pôr a pistola. Quero pôr a pistola. Não. Oh, burro. Espera. Quero pôr a pistola. Vamos lá. Só treta. Só treta. Está mais agressivo. A medida que a gente avassa... Descansa. Descansa mesmo. Não. Já comeste. Não precisas mais. Vais lá o resto da viagem. Já estou arrependido de ter vindo na cidade. O que é que aconteceu? Tu ouves os zombies por todo o lado. Eu não sei o que é um amlet. Só conheço lá aquilo do... Os cavaleiros da amlet. Tu ouves zombies em todo o lado e tal. Tu estás a... E estás a tentar... Amlet. Amlet é capaz de ser tipo... Um pequeno sítio com bela casas. Uma espécie de cidade. Sei lá. Tu estás a ver cada prédio. Cada cantinho. Só para teres a certeza de onde é que vêm os barulhos. Isto preocupa-te. Pode ser uma horde. Em qualquer canto. Então... Tu decides... Fingir-te de morto. No meio da estrada. Tu estás doido. Mas isto não está nada bom. Tu estás tão ocupado a ver os prédios. Que não reparas que estás a entrar. Que vais atravessar tipo uma tampa de esgoto. A tampa de esgoto está aberta. E tu cais dentro do esgoto. Uma mão apanha-te pelas calças e leva-te lá para baixo. Nossa senhora. Disparar. Dispara. Dispara. Já conseguimos. Acho que passamos fogo. Está muito difícil maluco. Está muito complicadinho. Olha só. Chegamos a cidade. Puxa. Vamos já aqui ao hospital. Tentar. Ia meu. 68% de chance de encontrar bicho. Não. Uma bandage. Fogo. Mas não apanhamos nada. Drugstore. Bora. 60%. Não quero saber. Posso ter um confronto. Mas pelo menos. Apanho. Bandage. Qualquer coisa. Tá. Com todos deste lado. Perfeito. Eu vou pôr a minha rifle. Bora lá. Dá o reload. Agora neste. Dá o reload. E a seguir. É tudo mais chato para cima. Bora. Pode ir para trás. O ataque é esse. Tudo bem. Está difícil meu. Cada vez mais jombies. Não. Bem. O ataque é o que está aqui. Uma coisa eu tenho quase a certeza, que é assim, não deve haver mais zombies do que o que temos agora, porque estão a ver estes quadrados aqui todos, acho que não há mais espaço para ter mais aqui um quadrado, estão a perceber, lá em cima, os rostos, espero que sim, first aid kit, era o que a gente queria, bora, usa, nossa, boa, 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 muito bom. Agora é assim, talvez a Paulistation para a gente apanharem umas balas e tasmarotas, assim, assim como a, vá, dá-me coisas, boa, rifle, isso, shotgun é tal coisa, não estou a precisar, mapa, não, se quer ver, estamos aqui muito, muito, sem querer com visão, só um bocadinho, para ver, ok, só aqui mais um bocadinhozinho, pouco, não quero muita treta, vá. Boa, miúdo, boa. Estamos agora a viajar para este sítio onde já estivemos, e agora, eu sei que o episódio já está um bocadinho grande, mas, ah, a sério, estou com fadiga meu, estou mais lento. Dois segundos, po, se eu tentar fazer flea, sou capaz de me lixar, e perdi coisas, vou tentar. Se estes jumbis estivessem do outro lado, eu, 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 eu combatia, mas eles não estão, perdi alguma coisa, seis balas de pistola. Enfim. Bom, está fácil, meu. Mas como assim, se eu já tinha feito esta viagem, e nunca deu errado, porque é que agora deu? E eis que, vamos chegar à cabana do Zeque. Chegámos. Chegaste, no topo da montanha está o que era a tua antiga cabana. O sítio está todo arrebentado, mais ou menos arrebentado, tipo, está todo bagunçado, pelo menos mais do que a última vez que o viste, né? Era a tua cabana, tu cuidavas aquilo, mas, entretanto, eles ficaram com ela. Enfim, tu também sabes o, o, o estado do mundo, portanto, não, não nos podemos queixar muito, né? Tu aproximas-te do prédio, e ouves uma voz, que reconheces ser a voz do Zeque, portanto, ele está lá dentro. E, ele diz o seguinte, eu disse-te, para, não deixares a cerveja lá fora. Quem sabe, isso até pode ficar infectado. Tu és tão estúpido como a tua mãe. Quer dizer que o Tom está lá dentro. Não dar nenhuma chance, e matá-lo, assim que ele sai da cabana. Esperar que ele saia da cabana, com a tua arma apontada para ele. Sim, a gente não o vai matar já, né? Vamos fazer dessa forma. Tu esperas pelo Zeque, com a tua arma apontada a ele. O que da, diz ele, estou de surpresa. O Zeque fica completamente em choque, surpreso por te ver ali na porta. Dizer a ele que tem 10 segundos para sair dali. Isso mesmo! Tu fizeste um Um terrível erro Ao metares Ameaçar Grito ao Zeke Assim que ele tira a sua pistola para fora Vai ver combate A sério Zeke A sério que é assim A sério que é assim Zeke Oh amigo Estás Tens a certeza Pronto Então deixa-me tirar a minha rifle Ele é fraco Tens a certeza né Pronto Desacerteza Desacerteza Vamos embora Vai meu Está no chão Então vamos uma bala dele Olha agora estamos com o Tom Ele só tem 5 HP Pai O Tom Rush para mim Faz um rush Correr Ao mesmo tempo que Vem para os meus braços Está a chorar Eu largo tudo E abraço o meu filho Bem próximo do meu peito Eu não o posso deixar Ir embora de novo Eu examino Eu examino o tipo Vejo Como é que ele está Está um bocadinho sujo Mas por outro lado Não tem ferida nenhuma Ele está bem de saúde Que é um alívio para mim O Tom parece que está bem Não tens Mas tens um bocadinho dúvida Sobre a sua A parte mental Ou seja Pois Ele pode estar um bocadinho perturbado Bom Não há tempo Para a gente se preocupar Com isto agora Tu apanhas tudo aquilo Que podes apanhar Dentro da cabine E Basamos com o nosso filho E vamos tentar Achar A segurança Nós agora estamos a viajar Com O rapazinho Eu só tenho 5 de HP E é isso aí Brothers Um grande abraço Para todos vocês A gente encontra-se No próximo episódio E vocês já sabem O que é Temos provavelmente De atravessar aqui A fronteira E temos de chegar A Atlanta Que é o Final Destination Agora aparece aqui Final Destination Grande abraço E tem mais